Que sexta o meu celular fica sem sinal Que sexta o meu celular fica sem sinal Que sexta o meu celular fica sem sinal Ela tentou dar um golpe no golpista mas não conseguiu Se você acha que ele pode seguir E mano a temática do vídeo é a seguinte Pega o papel aí Não tem problema deixar dobrado não Não pega tudo Seguinte família eu peguei cinco papéis e escrevi em todos Vale beijo A gente vai chegar nas minas aqui A gente vai falar que cada um tem tipo vale abraço Vale selinho, vale pirueta Mas na verdade vai estar escrito tudo vale beijo Independente do que ela escolher A gente ganha beijo Fala beijo e vamos pro vídeo Frenk e só na cachéria com a bolsa na piroca No teu maridão, 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 maridão Ó, tamo nos preparando aqui pra fazer as postas Família, tamo aqui na R-Rap A gente vai comprar um brinquedo da Peppa Pig Comprar um brinquedo da Peppa Pig Isso mesmo Meu Deus do céu, velho Como gosto de passar o meu gosto não, velho Ei, que um Família, não esquece de deixar o like no vídeo Mas a gente já tá caçando as minas, tá ligado? Se tem uma ali, disparce, bicho que não tá gravando Segura a minha mão Segura a minha mão Vai, se faz algum Não, não abraço Não, abraço Pode cortar Olha o caixão aqui, filho E outra BN É? Não, só vê Tá louco Olha a família, tem que comprar um brinquedo Nossa, mandei essa daqui Vai, faz uma take aí que eu vou ficar aqui atrás Aí, ó Só que a luz tá amarela Tem que ser aquela pequenininha Tá na sua mochila? Tá na mochila Olha a calanzeira Não sei se tá no bagulho que eu fico mais feio ainda Sei aí, viu? Fica uma porta Família, eu tô com dúvida de levar esse relógio aqui, ó Tem que roubar minha bigode Nem tem bigode O cara tem três pelos ali, tá falando que é bigode Ah, fica mó feio Mas esse tá lá embaixo Tá, fica mó feio Tá, fica mó feio Esse é um desafio Vale abraço, vale alguma coisa, entendeu? Você pode escolher um e sair de baia Beleza? E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Valeu? 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 Valeu, ó E aí, ó Família, tá difícil Com o agulho aqui, mano Tá difícil achar o dito aqui Tá, né? Fala tu Deixa o like, mas não vai sair daqui sem um linguão Ah, não, como que nós tá roubando Vale beijo Mostra, mostra, mostra Vale beijo Vale beijo Tá ligado Se quiser um licença, eu vou mandar pro engolho Não, mas você que vai agora Eu não dou direito ao próximo Tem que ir Gente, eu desisto Não achei mais ninguém A gente vai finalizar esse vídeo sem dar um linguão Na parte 2 talvez esteja Então, ó Deixa o like, comenta Compartilha com o seu amigo Bom, e você que é dever, perda Gente, eu parei aqui dois minutos Porque eu não tava aguentando ficar andando já Minhas pernas tá doendo já Mulherzinha Mulher, mulher Salve, troca Olha o carinho ali, velho Mulherzinha Vem que Vou ver aqui Caboclo é mulherzinha Não dá conta de ficar andando Realmente Tem que finalizar vídeo Mentira, velho Vou ligar pra mim Vai voltar a pé Comerê, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Comenta aí embaixo E ó Segue eles no Instagram, mano Eles estão solteiros Estão solteiros Estão doidos pra perder o bebê Estou curto Tchau Tchau Tchau